Tornadinho, chibata, boca batida, boca batida, boca batida, ó, peia, peia, boca batida, viu, ó, ó, o tornadozinho, como é que é, ó, aí, saula, viu, aí, ó, vai, vai de novo, ó, peia, aí, ó, grudado em cima, na boca de cima, ó, aí, ó, Tornadinho, só dando, ó, desse, ó, é, tome, peia, 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 aí, ó, peia, Tornadinhozinho, ó, dando a cara dele, ó, precisa dar um quebra-osso, menino, aí, ó, peia, 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 aí, ó, tome peia, ó, peia, peia, ó, peia, de novo, ó, grudado, grudado lá, aí, ó, peia, ó, Tome peia, grudado, ó, peia, peia, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, ele cantando, ó, Tornadinhozinho, ó, tomo, também, disputando com ele, ó, aí, ó, aí, ó,